Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Ele já fez todas as corridas, cara. Só pensa assim. Eu já fiz a corrida. Já terminei os teus entornos, o Adler e o XO. Nossa, que isso. Caralho. Vitor, vamos dormir um pouquinho. Eita, eita, eita. É o Agabo? Ah, droga. Ah, precisa restaurar. Filha da puta. O bagulho me tirou. Eu ouvi assim. Errou. Não desiste, não. Eita, porra. Não, velho, pra que carro tonado, moço? É louco. Segundão aqui, ó. Tô indo por cima das pedras, nem tô vendo. Meu Deus, velho. Que porra é essa? Nem peguei o checkpoint ainda. É culpa tua que eu tô ruim. Você fica fazendo macumba aí. Tá do macumbero, né? Tá do macumbero, né? Tá do macumbero. As corridas... Quem que fica enchendo saco de palavrão hoje em dia, mano? É? Ah, você tem dez anos, né? Ah, os caras estão entalados aqui, velho. A gente precisa avançar ali, velho. Eita, eita, eita. Quantas voltas essa porra? São cinco, né? Cinco voltas, se é louco. Põe duas voltas aí, três voltas. A gente tem que fazer uma GTA, pô. Não, lista só dá uma vez, só foda-se. Ah, é? Oh, já terminaram, já. Eu não. Sim. Tô fudido aqui. O Samutão terminou já? Eu não. Segundo, vou ser o próximo. Se você não se fuder aí, né? É. Não, mas tá fácil, até. Eu ia falar isso, mas... Ah, a gente tô vendo o checkpoint final já, ó. Nossa, eu tô... Lá na puta que pariu aí, velho. Pra quê? O Samutão ficou vingando o Will quando me roubou a kill dele lá na última equipe. Aham, eu lembro. Ah, é? Pô. Ah, roubou minhas kills aí, mano. Vistei o troféu aí. Pô, mas roubou três kills, acho, velho. Aqui que botou um pneu aqui, velho. Porra. Só pra me fuder. Roubou três kills do Samuel. Três kills, mano. Foi duas no ar e uma normal.